Ela é foda né, tão decidida Te assumiu sem nem sair da minha vida Mostrando um pouco né, dos seus programas Depois do amor eu sei que fala que te ama Eu dou minha cara tapa, você não vai me aguentar Segurar a barra como eu segurei Cuidado amigo, depois não diga que eu não te avisei Cuidado amigo, depois não diga que eu não te avisei Eu chamo ela de bebê, vai e volta, vem me ver Eu chamo ela de bebê, vai e volta, vem me ver Só não se desespera, se por duas horas ela desaparecer Só não se desespera, se por duas horas ela desaparecer Eu chamo ela de bebê, vai e volta, vem me ver Só não se desespera, se por duas horas ela desaparecer Só não se desespera, se por duas horas ela desaparecer Galera das sócias construções tá com a gente Alemão do Paredão, até o restaurante real embora Eu dou minha cara tapa, você não vai me aguentar Segurar a barra como eu segurei Cuidado amigo, depois não diga que eu não te avisei Cuidado amigo, depois não diga que eu não te avisei Eu chamo ela de bebê, vai e volta, vem me ver Eu chamo ela de bebê, vai e volta, vem me ver Bora nego, drama nas séclas Bora pitoca, o homem dos paredões Bora Vinícius Espalha aí, Marquinhos Paredão Paredinha do Heitor, Tiago do Paredão Galera de Buqueirão do Piauí, tamo chegando aí Respeite o sacudinho Olha o sacudinho do Brasil, vem que vem E só mandou com as amigas na praia E já com mancha, mas prima as amigas Não me chama as irmã, hoje vai rolar Eu tô embrasadão, e na beira da praia Eu liguei meu paredão, aumentei o volume Vou deixando de avião, vai dar um clima E as avinhas vão no chão Ela bota a mão, bota a mão, no joelho e vai no chão Ela bota a mão, bota a mão, no joelho e vai no chão Ela bota a mão, bota a mão, no joelho e vai no chão Ela bota a mão, bota a mão, no joelho e vai no chão Em nome de A Show Produções, meu parceiro Cruz Elogiar Campeixinha Bebidas, documento Diz, meu parceiro Vinícius Paredinha do Heitor Tamo junto Esse amador com as amigas da praia E já com mancha, mas prima as amigas Também chama as irmã, hoje vai rolar Eu tô embrasadão, e na beira da praia Eu liguei meu paredão, aumentei o volume Vou deixando de avião, vai dar um clima E as avinhas vão no chão Ela bota, 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 bota Ela bota a mão, bota a mão, no joelho e vai no chão Ela bota a mão, bota a mão, no joelho e vai no chão Olha o swing do papai, vem, ô, é sacudido Passeiro Raíton, gravações, marquinhos do paredão estourado Vai pra cima, vai Eu vou sentar e vou quicar E vou dar sino de uma vez De uma vez E esse hit é chiclete na tua mente Vai ficar Senta, 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 senta e quico devagar Senta, 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 senta e quico devagar Senta, 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 senta e quico devagar Não precisa exagerar, muito menos se empolgado Vai sentado, vai sentado, vai sentado devagar Vai sentado, vai sentado, vai sentado devagar Vai sentado, vai sentar O nosso bom dia sinistro, vem cá que eu vou te ensinar A descer, a subir, a quicar e rebolar 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 A quicar e rebolar A quicar e rebolar Alô, Zé Filocindês! Alô, Lito Lucindês, o inconfundível Envolvimento diferente, eu ensino a vocês, a vocês Eu vou sentar e vou quicar e vou descendo de uma vez, de uma vez E esse hit, a chiclete na tua mente vai ficar Senta, 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 senta e clico devagar Senta, 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 senta e clico devagar Senta, 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 senta e clico devagar Não precisa exagerar, muito menos empolgado Vai sentado, vai sentado, vai sentar Vai sentado, vai sentado, vai sentar devagar O nosso bom dia é sinistro, vem cá que eu vou te ensinar A descer, a subir, a que cai, rebolar A descer, a subir, a que cai e rebolar A descer, a subir, a que cai e rebolar A descer, a subir, a que cai e rebolar A descer, a subir, a que cai e rebolar A descer, a subir, a que cai e rebolar A descer, a subir, a que cai e rebolar A descer, a subir, a que cai e rebolar A descer, a subir, a que cai e rebolar A descer, a subir, a que cai e rebolar A descer, a subir, a que cai e rebolar A descer, a subir, a que cai e rebolar A descer, a subir, a que cai e rebolar A descer, a subir, a que cai e rebolar Bora, Rafael, minha joia, abraço Gostinho, David, tá com a gente E a gente brigou Mandei ela embora Nos primeiros dias que separam Em saudade a gente só chora Mas esbarrei como amiga dela Então com essa mape na rosa-roça Diz que a subaçada me achou E quis se roubar Agora então roça Então roça Doço o bumbum na piroca Então roça Doço o bumbum na piroca Então roça Então roça Doço o bumbum na piroca Então roça Então roça Doço o bumbum na piroca O seu ar É a única bichinha bebida Só com o metodismo, parceiro Vinicius Josiel Piticon E o nome dele Parede do Heitor Vem! Eu mandei ela embora Nos primeiros dias que separam Em saudade a gente só chora Mas esbarrei como amiga dela Então com essa mape na rosa-roça Diz que a subaçada me achou Cabelo Agora roça Roça vai Então roça Então roça Doço o bumbum na piroca Então roça Então roça Roça o bumbum na piroca Então roça Então roça E roça o bumbum na piroca Então roça Então roça Roça o bumbum na piroca Paredão estourado, meu parceiro Marquinhos, abraço Meu parceiro Alberto Homem das Frutas Raidão Gravações, aí sim Central Peças Meu patrão Júnior Fortes tá com a gente Meu nome é DC Calçados, é marca que me peça, que me calça Olha o sacudido do Brasil, Marquinhos Paredões Raidão Gravações tá com a gente Eu morava no interior, era um cara pobre, um esforço, trabalhador Queria um esquema, mas era um pobre, coitado Tudo que eu tinha, era um gol quadrado Cansado de sofrer, e de ser humilhado Com paredão pra botar no meu gol O pobre, coitado, do interior Agora pegou a mama, rapaz que pega a dor E arregaça o som, bota ele pra E de tudo meu gol quadrado Essa minha quer entrar e arregaça o som Que não tem complicação Dentro do meu gol quadrado Eu levo no paredão e arregaça o som Dentro do meu gol quadrado Essa minha vai entrar e arregaça o som Aqui não tem complicação Que eu levo no paredão Bora meu parceiro pitoca História do paredão, Vinícius do paredão Da com a gente, sócios construções Lindeu construções Eu morava no interior Era um cara pobre, um esforço, trabalhando Queria um esquema, mas era um pobre, coitado Tudo que eu tinha, era um gol quadrado Cansado de sofrer e de ser humilhado Rotei o paredão pra botar no meu gol quadrado O pobre, coitado, do interior Pegou a mama, rapaz que pega a dor Arregaça o som, bota ele, vai E de tudo meu gol quadrado Essa minha quer entrar e arregaça o som Aqui não tem procura não Meu gol quadrado Eu levo meu paredão e arregaça o som E bota ele E de tudo meu gol quadrado Essa minha quer entrar e arregaça o som Aqui não tem complicação Que eu levo no paredão Paredão estourado Paredão estoura de Marquinhos Paredão Tá com a gente, galera do Campo Maior Paredinho do Heitor Por que não? Bora, Brasil Construções Vendeu Construções Só suas construções Galera da Gagite Chegando esse restaurante Senhor, fala de amor, meu sacudido Sacudido, mais um lá do Brasil Se já estão misturando as meias E dividindo o peso, o ebredão O meu guarda-roupa tem sua gaveta E o seu banheiro já tem maquiagem Batom, adoro quando eu corro pra você assustar Você é meu herói, mata, tô de barata E depois de tudo a gente dá risada Se você já me deu a qualquer das chaves O que eu tô pensando Acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado Todas as manhãs Ouve seu pontinho Café croissant Duas cópias da gente Correndo no quintal Os altos e baixos de todo casal Eu quero nós dois em juntinhos Até ficar mozelinhos em galo e crochê Até o final em você Já estamos misturando as meias E dividindo o peso, o ebredão O meu guarda-roupa tem sua gaveta E o seu banheiro já tem maquiagem Batom, adoro quando eu corro pra você assustar Você é meu herói, mata, tô de barata E depois de tudo a gente dá risada Se você já me deu a qualquer das chaves O que eu tô pensando Acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado Todas as manhãs Ouve seu pontinho Café croissant Duas cópias da gente Correndo no quintal Os altos e baixos de todo casal Eu quero nós dois em juntinhos Até ficar mozelinhos em galo e crochê Até o final em você Eu quero acordar do seu lado Todas as manhãs Ouve seu pontinho Café croissant Duas cópias da gente Correndo no quintal Os altos e baixos de todo casal Eu quero nós dois em juntinhos Até ficar mozelinhos em galo e crochê Até o final em você Em nome de show produções Esse é porra do sacudido O sacudido do Brasil Meu Deus Fala que colocou essa coisa no mundo Foi planejado o jeito que para com tudo Acho que pere esse efeito que tem o poder A mentira é sempre que eu te enriquecer Meu Deus Meu Deus Fala que colocou essa coisa no mundo Foi planejado o jeito que para com tudo Acho que pere esse efeito que tem o poder A tira sempre te enriquecer e ela encaixa E quando o graf e do pitch ela encaixa E o bandeiro e o cavaco ela encaixa Quando essa bunda começa a jogar perfeitamente Ela encaixa E quando o graf e do pitch ela encaixa E o bandeiro e o cavaco ela encaixa Quando essa bunda começa a jogar perfeitamente Ela encaixa Alô, Jão Produções, alô, Frônio, Aventos Meu Deus Fala que colocou essa coisa no mundo Foi planejado o jeito que fala com tudo A desesperança é feita que tem o poder A vida sempre te enriquecer Meu Deus, meu Deus Fala que colocou essa coisa no mundo Foi planejado o jeito que fala com tudo A desesperança é feita que tem o poder A tira sempre te enriquecer e ela encaixa E quando o graf e do pitch ela encaixa E o bandeiro e o cavaco ela encaixa Quando essa bunda começa a jogar perfeitamente Perfeitamente ela encaixa E quando o graf e do pitch ela encaixa E o bandeiro e o cavaco ela encaixa Quando o graf e começa a tocar perfeitamente Ela encaixa Olha o sacudido do Brasil É isso aí, meu pai Paredinho do Heitor Raidão, gravações, para o parceiro Vinícius Paredão, festa tá bombando Paredão já tá ligado A mulherada me chamando Mas eu não vou parar Pra casa eu não vou O risco eu já sequei Mas três garrafas Um caçomã Cê não vou de a mulher E a mulher é chança Mas eu não vou parar Pra casa eu não vou E o cantor já me viu Mandou alô Já puxou a vaquejada A festa já ficou boa Mas eu não vou parar Pra casa eu não vou Essa festa tá ficando boa Pra que parar Que começou Os meus amigos tão de boa Girando o mundo Com a mulherada Essa mulher tá de pirraça Essa mina Tá me dando bola Eu já não sei o que fazer Cabelo Fico Tomado Velo e cola Se a festa tá bombando Paredão já tá ligado A mulherada me chamando Mas eu não vou parar Pra casa eu não vou O risco eu já sequei Umas três garrafas E o caçom trazendo Onde a mulher E chança Mas eu não vou parar Pra casa eu não vou Pra casa eu não vou E a mulherada me chamando E a mulher é enchendo o saco Mas eu não vou parar Pra casa eu não vou E o cantor Já me viu E o cantor já me viu Mandou alô Já puxou a vaquejada A festa tá ficando boa E a mulherada me chamando Mas eu não vou E o cantor já me chamando E o cantor já me chamando E o cantor já me chamando Eu não vou Embora se a festa já tá bombando, o paredão já tá ligado, a mulherada me chamando Mas eu não vou parar, pra casa eu não vou O risco eu já sei que mais três garrafas, o caçom trazendo o outro e a mulher enchendo o saco Mas eu não vou parar, pra casa eu não vou Meu parceiro cabelo, o joizão Olha o sacudido do Brasil O sacudido do Brasil, papai Quer cansa essa lanche, tá com a gente Bora cabestinha, bebidas, tá com a minha criança Bora Rafael Cunha, minha joia Bora cruz, bora leite, mexeu pra nos olhos Bora lembrando o paredão O sacudido do Brasil, papai Olha a cama, amei, gostar, gostei, mas agora não quero nem de graça Não dá mais Era uma brinca em cima da outra, moça Não dá mais Era uma brinca em cima da outra, vem Olha que sai com suas amigas pra lá, sai pra lá Cuidado pelas, não te dá perdido e vinha que me dá Esse é o balançado mais forte, mais seguro de Nazaré do Piauí Todo sacudido, rapaz Olha o swing, que louco, o bichinho, a bebida É nóis Olha que eu amei, gostar, gostei, mas agora não quero nem de graça Olha que não dá mais Era uma brinca em cima da outra, moça Não dá mais Era uma brinca em cima da outra, vem Eu digo, sai com suas amigas pra lá, sai pra lá Cuidado pelas, não te dá perdido e vinha que me dá Tá com suas amigas pra lá, sai pra lá Cuidado pelas, não te dá perdida e vinha que me dá Meu parceiro Michel Rocha, alô Michel, Parque Benício Melo, tamo junto Olha isso, minha galera, rapaz, isso é forró, sacudido, rapaz Alô, preazinho, parceiro Mila, show, alô Mila, galera de BH City, tamo junto Palácio Amé O espinhaço do véi quebrou O espinhaço do véi quebrou E a madeira cantou O espinhaço do véi quebrou O espinhaço do véi quebrou E a madeira cantou O véi dançando no meio do salão E a novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do véi endureceu O véi dançando no meio do salão E a novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do véi endureceu Olha aqui, o do véi Quebrou o espinhaço do véi quebrou E a madeira cantou O espinhaço do véi quebrou O espinhaço do véi quebrou O espinhaço do véi quebrou E a madeira cantou E a madeira cantou O espinhaço do véi quebrou 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 E a madeira cantou O véi dançando no meio do salão E a novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do véi endureceu O véi dançando no meio do salão E a novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do véi endureceu Olha aqui, o espinhaço do véi quebrou O espinhaço do véi quebrou E a madeira cantou O espinhaço do véi quebrou O espinhaço do véi quebrou O espinhaço do véi quebrou E a madeira cantou O espinhaço do véi quebrou E a madeira cantou Sucesso do forró do sacudir, papai Turma 2018, meu parceiro Paredinho do Heitor Alô, Vinícius do Paredão, meu velho, tamo junto Mas ela dança com a mão no cabelo Ela adedece com a mão no cabelo Ela me diz que tem segredo Ela só faz amor com a mão no cabelo Mas ela desce com a mão no cabelo Ela adedece com a mão no cabelo Ela me diz que tem segredo Ela só faz amor com a mão no cabelo O parceiro Marquinhos do Paredão Estourado, tamo junto Sócio Construções, alô, Raidão, gravações Olha o swing, vai Paredão no pitoque, meu velho Paredinho do Heitor, tamo junto, tamo junto Pipocou, papai E ela chega meia-noite, ela gosta de casar Roupa dela é exclusiva, maquiagem, popstar Quando ela dança, todos ficam, olha Ela causa inveja mesmo, seu cabelo é de arrasar Ela causa inveja mesmo, seu cabelo é de inveja É que vem comigo assim Mas ela dança com a mão no cabelo Mas ela adedece com a mão no cabelo Ela me diz que tem segredo Ela só faz amor com a mão no cabelo Mas ela dança com a mão no cabelo Ela adedece com a mão no cabelo Ela me diz que tem segredo Em nome de A Show Produções, parceiro Cruz, elogiar A Show Produções Isso é forró do sacudinho, seu doidão, vem Opa, papai Estoura para de noitoio, parceiro Luan Olha o sumingar, ela para, vem Opa Paredão, gravações É nóis, pai Ela chega meia-noite, ela gosta de casar Roupa dela é exclusiva, maquiagem, pau, está Quando ela dança, todos ficam, olha Ela causa inveja mesmo, seu cabelo é de arrasar Ela causa inveja mesmo, seu cabelo é de inveja Opa, papai Mas ela dança com a mão no cabelo Mas ela desce com a mão no cabelo Ela me diz que tem segredo Ela só faz amor com a mão no cabelo Mas ela dança com a mão no cabelo E ela desce com a mão no cabelo Ela me diz que tem segredo Ela só faz amor com a mão no cabelo Meu parceiro é disso, cabelo, vaca, brava, pia, aí Tamo junto, meu bem, você é parceiro, é nóis Em nome de início em calçados, baratão e cabeceiras Eu uso baratão e cabeceiras Documento diz, é parceiro Vinícius É nóis, papai Vem, 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 vem E esse é o sucesso nosso O Sacudino do Brasil Essa menina, ela é fenomenal Tão assim, tudo feio cachorrinho Tão assim, correndo atrás de mim Tão assim, tudo feito cachorrinho Tão assim, correndo atrás de mim Tão assim, tudo feito cachorrinho Essa menina, ela é fenomenal Por onde passa, os ózinhos façam mal As invejadas chamam ela de cachorra Ela de chora, vão voar porra Ela dá dica, ela avisa as recalcadas Por a malha, levanta aí nessa calçada Ô minha filha, cuide do seu namorado E também do maridinho Vem ver a cara deles, ele tá todo dia sim Tão assim, correndo atrás de mim Tão assim, tudo feito cachorrinho Tão assim, correndo atrás de mim Tão assim, tudo feito cachorrinho Tão assim, correndo atrás de mim Tão assim, tudo feio cachorrinho Tão assim, correndo atrás de mim Tão assim, tudo feio cachorrinho Tão assim, tudo feio cachorrinho